Então, esse filme, na minha opinião, Como Treinar Seu Dragão 1, fala do processo de domesticação. Porque uma das discussões que a gente tem sobre a domesticação, principalmente dos cachorros, é que os cachorros, eles eram, os lobos naquele momento, eles eram concorrentes dos seres humanos, dos aldeões. E até alguns pesquisadores levantam isso, né? O Richard Francis levanta isso, o John Bradshaw levanta isso também, de, cara, que engraçado, que o animal que foi primeiro domesticado era aquele animal que tinha o maior potencial belicoso em relação ao ser humano. Provavelmente, nós fomos concorrentes naquele mesmo nicho. Então, a gente caçava, os lobos caçavam as mesmas coisas que a gente. Então, como é que a gente conseguiu domesticar um animal que ele era um concorrente nosso? É interessante a gente pensar, e eu, quando tava vendo de novo o filme pra poder trazer aqui pra vocês, eu tava com essa, com esse pensamento na cabeça. Falar, cara, não é engraçado isso que os dragões carnívoros, predadores enormes, que matavam os vikings naquele momento. E ele acaba retratando os pedaços. Disputavam comida com eles, espaço, né? Tudo isso. A grande diferença em relação ao processo de domesticação, pra gente falar dos cães, é que no momento do processo de domesticação dos cães, a gente ainda não tinha sedentarização. Então, a gente não tinha, por exemplo, ovelha, porco, nada disso. Nos vikings, ele já tem ovelha, né? A ovelha já tá ali, ele já tem ovelha pra comer, já reproduzem em cativeiro a ovelha. E no caso da domesticação dos cães, isso não ocorria ainda. A gente não tinha essa sedentarização. Só que é interessante como, no caso do Solúcio e essa tribo, depois a gente vai estudar esse desenrolar, né? Como treinasse o dragão 2, 3 e tem o 4 agora. Esse tópico da tribo ter domesticado os dragões, e os dragões terem estabelecido um laço de cooperação com eles, é um dos desfechos que a gente pode colocar na sequência da saga. Sim. E aí eu quis trazer isso pra gente pensar, porque no processo de domesticação dos cães, a gente ainda não tem muito uma resposta de por que um grande carnívoro como o lobo foi domesticado. Então é interessante a gente pensar, porque o filme trouxe isso de volta. Então como é que será que foi esse processo de domesticação do lobo quando ele ocorreu? A gente não necessariamente sabe, mas o fato é que os lobos, eles foram, o maior carnívoro, o carnívoro de maior ameaça pra gente, foi o primeiro animal a ser domesticado por um ser humano que na época não tinha agricultura, já dominava fogo, já tinha algumas armas, mas a gente ainda não tinha esse domínio da natureza como nós temos hoje. A extinção, que a gente fala que existe uma extinção da megafauna depois que a gente, os homo sapiens surgiram, ela não havia ocorrido ainda, essa megafauna. Então a principal teoria da domesticação fala sobre o caminho do comensal. Comensal é uma relação ecológica em que existe ganho pra uma parte e não existe ganho pra outra parte, é zero. Do outro lado é indiferente, é neutro. Então uma parte sai super beneficiada e a outra parte é zero, não importa pra ela. A gente acha que no início da domesticação, na realidade, uma teoria explicativa, uma parte da literatura, considera que praticamente toda a domesticação deve ter começado com o caminho do comensal, que ocorreu, pelo menos as mais antigas. Ou seja, era vantajoso para os animais se aproximarem da sociedade, mas pra gente era indiferente. Eles comiam nossos restos, a gente nem se importava, a gente se mexia de um lugar pro outro, então eles estavam seguindo ali. Só que a partir de um certo momento, houve a parte ativa da domesticação. Ou seja, a gente olhou praquele bicho que tava ali perto e falou Cara, esse bichinho é legal. O processo de domesticação, eles acham que ocorreu, primeiro, só cachorro aproximando de seres humanos e depois a gente viu vantagem nisso e aí a gente começou a ter perspectivas culturais. Opa, olha, é legal, é chique ter cachorro. Então teve um processo cultural ativo também da gente manter os cachorros pertos por vantagens de função e vantagem social também, que é um argumento levantado em alguns pontos pelo Bradshaw em outros artigos. Cachorro espantava outros predadores. Isso, e vantagem cultural mesmo, de ser, do cão ter uma função social, né? Igual o gato no Egito tinha uma função social de adoração e ódio. Então é uma coisa legal da gente pensar. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma